Estou aqui na avenida, fica perto da minha casa, para ver a precisão, nós meninos manda aqui. A gente não vai para a festa, então a precisão está quase aqui. Está melhor agora? Está. Depois cheguei aqui, depois cheguei aqui. Deixa-me de gravar, deixa de gravar. É a precisão bem, precisão do Senhor Bom Jesus da Padre. A gente vai para a festa, então a gente vai para a festa. A gente vai para a festa. A gente vai para a festa de hoje. Está seguro. Está seguro lá, né? Tchau. Obrigado. 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 Que cheirinho de sãs. Que cheirinho de sãs. Que cheirinho. Que cheirinho de sãs. 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 Que cheirinho de sãs.